Olá pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje será Arrume-se Comigo. Uma amiga me convidou para ir no culto de mulheres na igreja dela e eu me animei e vou. Acabei de chegar do trabalho, aí ajeitei algumas coisas para o jantar e vou me arrumar. Te convido para continuar aqui comigo, que eu vou tomar banho, aí eu vou pranchar meu cabelo que eu já lavei de manhã, deixei esse aqui natural, aí vou pranchar e vou fazer uma maquiagem, vou ver se coloco os cílios, não sei, vamos ver, né? Estou animada para me arrumar hoje. Também nesse vídeo eu vou estar mostrando algumas coisas que eu comprei. Comprei um secador novo e comprei uma prancha, tá bom? Vou estar mostrando a vocês valores, vou mostrar o modelo, tá bom? A potência. Quem tiver curiosidade, continua nesse vídeo para poder estar conferindo tudo certinho, tá bom? Para você que está chegando agora, eu te convido para se inscrever no canal, para deixar seu like. Se quiser compartilhar com uma amiga, fique bem à vontade, tá bom? Vamos lá! Então, pessoal, já tomei banho, né? E estou aqui, botei esse hobby aqui para depois colocar a roupa, né? Que eu vou sair, mas vou fazer primeiro o cabelo e a maquiagem. Vou mostrar para vocês o secador novo que eu comprei. Ele é R$200,00, R$200,00 de potência. A marca dele é da Taife, é uma marca que eu gosto muito, só uso dele. Eu tenho mais dois, né? Mais dois secadores e todos eles têm essa mesma marca. Ele custou R$369,00. Mas não é barato não, é um dos mais caros, né? Bem mais caro, mas esse aqui da Taife é o mais caro. Vem esse outro ponto aqui, ó. Bico. Só vem um, só vem um. Só vem um bico. Gente, vi um dois bicos. Umas largam, um menor. Mas agora estou reduzindo, né? Está vendo? Ele é bem bonito, olha. O fio, está vendo? Aí ele é Turmaline e On. É a mesma coisa do outro. Que eu tenho nos outros dois, né? Que eu tenho. Aí aqui tem a velocidade, né? Tem esse aqui que é o jato frio. Se precisar. Deixa eu ligar aqui para vocês verem a potência dele. Desculpa, a luz turva. Estou aqui no salão. Está fechado ali. Está só... Ó. Médio. É bem barulhinho. Ficou bem barulhinho. Ficou bem barulhinho. Gostei, gostei muito, o peso é a mesma coisa, botei dando uma secada aqui, eu lavei de manhã e eu vim trabalhar, aí foi secando naturalmente, só que agora no banho, dê uma molhadinha aqui na ponta. Eu estou, pessoal, eu estou num processo, acho que eu nunca falei isso pra vocês, porque eu estou deixando meu cabelo ficar grisalho, olha, a cor dele vai ficar natural como ele quiser e achar que deve ficar, tá vendo? Tá ficando bem grisalho, olha, eu estou gostando, sabe? Já cortei ele pra poder sair, né? Já cresceu de novo, eu cortei bem curtinho aqui, foi em junho, julho de 2022, né? Agora eu vou dividir aqui e vou pranchar, mas antes eu quero mostrar a prancha nova que eu comprei, da Type também, olha, a potência dela é 200, eu gostei dela, ela é bem pequenininha, sempre que eu comprei, sempre que eu comprei, é como da Type, só a Azul que é da marca Baby. Então vai tão bonitinho, enroladinho, tem que desenrolar. Não estava nem nos meus planos comprar isso aqui, mas o meu secado deu ruim, eu preciso, até meu filho conseguiu consertar com o amigo dele, mas eu fico meio ansiosa, né? Coisa simples, que conserta, olha, tá vendo? Eu gostei muito dessa pegada aqui, ó, dessa cor, ó, e eu também, tá vendo? Tem o selo, ó, do Inmetro, e eu vou colocar pra ligar. Ela não, não tem botão de liga e desliga, ó, legal, só a luzinha mesmo que prova que, que tá ligada. Vou deixar aqui, porque se eu não está dividindo o cabelo, né? E, vamos lá. 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 E, vamos lá.